O time que não ganha há oito jogos, certamente vai ficar há nove jogos sem ganhar, porque o Santos vai ganhar do Cruzeiro. Tenho dúvida alguma disso. O time do Cruzeiro é horroroso. O Cruzeiro vai cair. Eu estou decretando aqui. A Betfair é parceira do Cruzeiro e cruzeirense tem que ajudar quem ajuda o Cruzeiro. Clica agora no link do comentário fixado e faça sua aposta com responsabilidade. Fala, nação Santista e nação cruzeirense também. Eu sou o Giovanni Martinelli, um dos responsáveis pelo Diário do Peixe. Passando aqui para falar um pouquinho sobre Santos e Cruzeiro. Ontem eu estava na Vila Belmiro, então não deu para participar muito aqui da nossa transmissão. Torcida do Cruzeiro está pegando no meu pé, enchendo o saco em rede social, pegando no pé da Anitta, que não falou nada no vídeo que a gente fez semana passada, naturalmente, falando do jogo. É um absurdo, né? De valentão de internet aí, que vai para cima da menina que não falou nada. Bom, falar um pouquinho sobre o jogo. Foi impressionante como o time do Santos estava desorganizado. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no CDD. Mais de 70% do pessoal que assiste o canal não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como esse. Muito desorganizado. O Nonato, totalmente perdido em campo. Não acertou uma, mal posicionado. O Matheus Vital jogou livre nas costas dele o tempo inteiro. O Lucas Silva mandou no jogo, colocou o jogo no bolso e comandou a partida. Enquanto o Santos não tinha ninguém ali no meio do campo. O Júnior Caissara, muito mal, muito mal. O Messias, muito mal, muito mal. O Mendoza, absurdamente mal. Nada que a gente já não saiba. Eu falei aqui que o Júnior Caissara não era jogador para o Santos. Que tinha explicação para ele estar parado há oito meses. O Nonato é muito bom para a torcida parar de encher o saco. Falei aqui na segunda. Falei na terça. Que ele ia sair no intervalo. Que se ele não estava jogando, tinha um motivo. E a torcida ficava lá. Ah, o Aguirre está com birra do Nonato. E eu tenho certeza que o Aguirre colocou só para dar a resposta para a torcida. E porque essa pressão de rede social aí falando que tinha que dar chance para o Nonato, para o Nonato, para o Nonato. Chega no clube e os aspones, dirigentes lá ficam falando para o treinador. E o Nonato, e o Nonato. Gente, o Nonato não jogava no Ludogorets da Bulgária. Então, assim, o Aguirre tem sua parcela de culpa grande. Não é o único culpado. Técnico nenhum vai fazer milagre com esse time. O time, como a gente tem falado, é muito limitado. E nem ontem, nem com o apoio da torcida, que eu sempre falei aqui, que a minha esperança para o Santos escapar do rebaixamento era o apoio da torcida na Vila Belmiro. Aí, vai e toma 3x0 para o Cruzeiro, que não é nada disso. Eu continuo dizendo que o time do Cruzeiro é um time ruim. Acho que fez uma escolha ruim de técnico ainda. Ontem, na hora que eu vi a escalação, não entendi o Bruno Rodrigues no banco e o Gilberto titular. Ainda falei com a Anitta, que estava junto comigo. Falei assim, olha, acho que isso é bom para a gente aqui. O Bruno Rodrigues é melhor que o Gilberto. E o Gilberto não fez nada no primeiro tempo. O Bruno Rodrigues entrou no segundo tempo e fez um gol. Então, assim, o problema é que o Santos tem se notabilizado por ressuscitar, a gente brinca, né? Ressuscitar time que está morto, né? Todo mundo quer jogar. Eu lembro do Galvão Bueno falando, na época da seleção brasileira, né? Está em crise, chama o Chile. No Brasil, está hoje, está em crise, chama o Santos. É impressionante. Todo mundo consegue ganhar do Santos. Inacreditável. E nem na Vila Belmiro, que era a minha esperança. Eu falava dos oito jogos que o Santos tinha na Vila, de ganhar ali uns seis, pelo menos uns seis jogos, para conseguir escapar do rebaixamento. Nem na Vila Belmiro mais o Santos consegue se impor. É inacreditável. O Santos teve um momento no início do segundo tempo, que fez uma pressãozinha ali. A torcida cresceu, o estádio. Agora tem que aproveitar para fazer o gol. E não consegue. Fica dois minutinhos, um minuto fazendo pressão. E depois volta aquela amorosidade, aquele time sem alma, sem espírito. É lamentável. É completamente lamentável. E todo mundo tem culpa. Todo mundo tem culpa. Agora, o time... Outro, eu escrevi. Acho que é o pior time que eu vi na minha vida de Santos. E olha que eu peguei a década de 90, de 80. De 85 até 90, o Santos teve times horrorosos. Mas acho que esses times de 85 até 90 eram melhores que o time atual do Santos. Não sei se tem solução. Não sei se tem solução. Como eu falei, a minha última esperança era a Vila Belmiro. Era o desempenho do Santos na Vila Belmiro. E ontem não adiantou. E a torcida fez a parte dela. A torcida apoiou, incentivou. E nem assim o Santos conseguiu ganhar do Cruzeiro, que não é nada demais. Então, não é à toa que estava a oito jogos sem ganhar. Agora, se nem a Vila é capaz de salvar o Santos, eu acho que vai ficar muito complicado. O Bahia, como eu falei, escrevi no Twitter esses dias. Eu gosto do Rogério Senna. Achei que o Santos tinha aqui atrás. O Rogério Senna já ganhou de 4x2 do Curitiba fora de casa. Tem o jogo segunda-feira. Se o Bahia ganhar o Santos, já abre 7 pontos em relação ao Santos. Aí o Santos pode ficar perto de Goiás e de Corinthians. Mas, mesmo assim, numa situação distante, eu acho que, cara, assim, teria que acontecer um fato novo muito surpreendente para o Santos escapar do rebaixamento. Eu nem sei o que seria esse fato novo. Mas, no ritmo que está, do jeito que está, não vejo nenhuma alternativa. O Santos tem muito jogador ruim. Muito jogador ruim. E daí, assim, tem algumas coisas. Por exemplo, vocês sabem que eu não gosto do Rodrigo Fernandes. E eu vi muita gente que ontem estava tomando o Rodrigo Fernandes. Mas, talvez, ontem o Rodrigo Fernandes tenha sido, talvez, um dos melhores do time. É um cara que tentou esse tipo de coisa. Principalmente no primeiro tempo. Era um cara que estava tentando. É aquele jogador limitado. Que não tem tanta capacidade técnica, assim. O Matos Leonardo também brigou. Mas, ele chega num momento que acaba aquela pressão. Mesmo os jogadores que têm um pouquinho mais de qualidade, eles acabam se contagiando. O Matos Leonardo teve uma chance clara no segundo tempo. Quando estava 2x0, sozinho. E daí chutou no desespero. Até nem olhou para o gol, para tentar fazer o gol. Ele nem olhou. Estava totalmente sem confiança. Então, assim, o time já não é aquela coisa toda. E quando os melhores jogadores ainda perdem a confiança, inexplicável o Aguirre tirar o Jean-Lucas no intervalo. Já era inexplicável ele colocar o Jean-Lucas, que é, talvez, um dos jogadores com melhor qualidade do Santos. Tirar ele para colocar em uma função que não é a função dele, para acomodar o Nonato em campo. Já é completamente errado esse tipo de coisa. E daí tirar no intervalo não fez sentido nenhum. O Lucas Lima, eu sei que tem crítica, que critica e tal. Mas ele entrou e ainda criou duas chances ali. Uma com o Lucas Braga. É um jogador que é melhor do que a gente tem. Ah, ele é bom jogador, é um craque. Não é mais esse cara. Foi um jogador de um alto nível hoje. Não é. Mas ele é ainda melhor que os outros que o Santos tem em campo. E ele é um jogador capaz de tentar criar uma bola entre linhas. Ontem o Nonato pegava a bola e tocava para trás. Com espaço, sozinho. Ele pegava a bola e tocava para o lado. Então, assim, escolhas muito ruins do Aguirre. A gente ouviu aí que o Aguirre quase caiu em quinta-feira. Estou gravando esse vídeo na sexta. O Aguirre quase caiu. Está em dúvida se vai ficar ou não. E daí, assim, eu acho que agora a gente vai entender um pouquinho da personalidade do Galo. Porque para o Galo é muito cômodo até ele deixar o Aguirre. Porque eu falei isso aqui quando foi contratado. Contrataram o técnico e dois dias depois contrataram o chefe dele. E eu falei que eu tinha certeza que se tivesse contratado o Galo antes, o Galo não ia contratar o Aguirre. Então, assim, é muito cômodo para o Galo deixar o Aguirre. E daí ele tira um pouco de responsabilidade dele. Ele falou assim, ó, já estava esse cara, já estava quando eu cheguei. Se ele tirar o Aguirre e a decisão vai ter que passar por ele, a decisão vai ser dele. Eu acho que se ele falar que quer sair, o CG vai entregar. Aí ele vai chamar a responsabilidade para ele. Para tentar a escolha do substituto. Porque daí, se ele escolheu um substituto pior e o time não render, vai ter mais DNA dele. Nesse caso, seria se o Santos não render e cair para a Série B. Então, assim, agora vamos ver se ele vai ser um cara que vai ser, vai ficar na comodidade, numa situação mais confortável, ou se ele vai chamar a responsabilidade e tomar a decisão de sair o Aguirre. e tentar contratar um outro treinador e daí assumir a bronca do que vem pela frente. Acho, de novo, muito difícil escapar. Já era difícil escapar antes. O pessoal do Cruzeiro falou, em nenhum momento eu falei que o time do Santos era bom. O que eu tenho falado faz muito tempo era que eu confiava na Vila Belmiro, porque o histórico do Santos na Vila era bom, mas nem a Vila Belmiro está sendo suficiente. Então, precisa de um fato novo que eu não sei o que é. Não sei, não sei o que é. Espero que eles saibam, porque só assim o Santos pode ter uma chance aí de escapar da Série B, que eu acho que hoje é quase um caminho sem volta. Então é isso. Diz pra mim, tem algum assunto que você curte bastante, que se você pudesse, você passaria horas falando sobre esse assunto? Pode ser, sei lá, futebol, games, animes, empreendedorismo, qualquer coisa. Se a resposta foi sim, então você já tem 50% do que você precisa pra ter um canal de sucesso aqui no YouTube, mesmo que você não queira aparecer, nem botar sua voz. Agora a tua missão é encontrar os outros 50%, que é aprender a criar títulos e capas chamativas pra fazer com que as pessoas cliquem pra assistirem seus vídeos. Aprender a criar um bom roteiro pra fazer com que as pessoas fiquem do início ao fim do seu vídeo. Aprender a fazer com que o próprio YouTube divulgue teus vídeos de graça pra você atingir mais e mais pessoas. Saber transformar o teu canal num verdadeiro negócio pra conseguir monetizar ele mais rápido possível e todo mês colocar dinheiro no teu bolso, mesmo sem você aparecer. Enfim, tudo que você precisa agora é encontrar as melhores estratégias pra criar, crescer e monetizar um canal sem aparecer. E se você quiser tudo isso de uma maneira simples e passo a passo, por só R$29,00 por mês, aperta aqui no primeiro link da descrição ou no comentário fixado, que eu vou te ajudar. Diz pra mim, tem algum assunto que você curte bastante, que se pudesse, você passaria horas falando sobre esse assunto?